Plantão Geminas, TV Online. A Polícia Militar do Meio Ambiente realizou neste último dia 27 a Operação Profauna, juntamente com os policiais de Guaxupé, Postes de Caldas e o apoio da Polícia Rodoviária. Eu estou com o Sargento Alves, ele vai nos dar mais informações. Sargento, como vocês chegaram até o crescimento das armas? Houve uma denúncia reportando a caça ilegal com uso de arma de fogo e utilização de cães de caça. Dado esse fato, tivemos local confirmando a existência da propriedade, o cativeiro de cães bem cuidados e tudo levou a crer que era verídico a denúncia, então solicitamos o mandato de busca e apreensão e partimos para o cumprimento. O resultado foi excelente, conseguimos lograr êxito na apreensão de duas armas de fogo, vários cartuchos, no total 61, material de pesca, sete redes e uma tarrafa, aplicação de penalidade administrativa um valor de R$ 1.000,88, e ainda prendido uma ave da fauna silvestre com a condução de um autor encontrado no local. E quanto aos cães, qual era a raça dos cães e a quantidade? Se encontravam num cercado 13 cães da raça perdigueiro, não podemos dizer que eles estavam sendo utilizados para a caça, há suspeita que estariam sendo, contudo não foram pegos em flagrante no uso. Estavam bem cuidados, existiam também outros cães na propriedade, a princípio foi verídica a denúncia. Se alguém desejar contribuir, fazer alguma denúncia, a gente está à disposição, a Polícia Militar e Meio Ambiente está à disposição, o telefone 3559-1167, pode ser realizada a denúncia também através do 190 ou do 181. Plantão Geminas, TV Online António 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 Geminas, TV Online